Quinta-feira, 18 de novembro de 2021, vamos às nossas notícias de concursos abertos e previstos. A nossa dica rápida, a nossa pergunta rápida. Eu sou Wagner Fernandes, já passei em diversos concursos e estou aqui para te ajudar a passar em concurso para você alcançar estabilidade, segurança, tranquilidade, que é o que todo mundo quer, o que eu quero em concurso público, cria, né? É o que você quer, o que todo mundo quer. Como vai ser o nosso vídeo aqui? Primeiro eu respondo uma pergunta rápida, que é uma pergunta que eu entendo que vai ajudar várias pessoas, não só a pessoa que me perguntou. Dou uma dica rápida, a gente fala das notícias do dia, as notícias de concursos populares. Preparados? Vamos lá então. Vamos, como tradicionalmente, vamos para a pergunta do Denis. Você acha que vale a pena começar a estudar agora para o concurso do TCE de Santa Catarina? Estava estudando para a Receita Federal. E eu aproveito para todo mundo que está pensando, ó, saiu um edital, vale a pena trocar? Estava estudando para outro. Depende muito. Depende do tempo que você tem para estudar e depende de quão perto está o seu concurso. A Receita Federal, os boatos dizem que vai sair o concurso. Certeza ninguém tem porque não tem nada no papel, é só de boca, né? Há indicativos que em 2022 teremos o concurso da Receita. Se você acredita que em 2022 teremos esse concurso, eu focalizaria na Receita porque eu entendo que você vai ter mais chance porque você já vem direcionando para esse concurso. Então qualquer pessoa que aconteça isso e o outro concurso tem chance de sair, eu entendo que não é hora de fazer a curva. Mas se você imagina que não vai ter o concurso da Receita, ou não é tão importante, ou você não tinha estudado tanto assim, o TCE de Santa Catarina certamente é uma excelente oportunidade. Porque além de morar num estado, bem, porque a Receita Federal você pode parar em qualquer lugar do país. Santa Catarina, você vai ficar em Santa Catarina. Quem gosta de Santa Catarina pode ficar lá e eu gosto. Então eu escolheria Santa Catarina certamente. Bom, seriam essas... Depende, Denis, depende muito. Depende do que você vem estudando e se você acredita ou não que a Receita Federal vai sair logo. Se você acredita que vai sair logo, eu entendo que você deveria continuar estudando para a Receita, que você vai ter mais chance, ok? Certeza, certeza a gente não tem nesse tipo de situação. Dica do dia. Tem uma situação muito interessante que faz a gente pensar muito no estudo para concurso, que é a história do Max Planck e o seu chofer. Se você quiser saber mais sobre essa história, está o link aí na descrição de um vídeo que eu mandei ontem. Vamos lá, notícias do dia. O concurso do CA de Goiás, Secretaria da Administração do Estado de Goiás, está autorizado. Estão previstas 329 vagas para nível superior, com salário de até quase 30 mil reais. Mas está bom, hein? Se você é de Goiás, é uma excelente oportunidade. Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso formou uma comissão. Logo, logo teremos esse concurso. Câmara de Itabira, Minas Gerais, abriu edital com 7 vagas, mais cadastro de reservas para nível médio superior. Os salários vão até quase 4 mil reais. Prefeitura de Iguatú, Ceará, saiu edital com 300 vagas, mais cadastro de reserva para diversos cargos, com salários de até quase 10 mil reais e todos para nível superior. Prefeitura de São Cristóvão do Sul, Santa Catarina, também publicou edital com vagas temporárias para professores e merendeiras. E agora a gente vai falar sobre os concursos populares. Vamos começar com o IBGE. A gente já tem a Banca e a Decã. Estão previstas 312 vagas para nível médio superior. E o Ministério da Economia também já abriu um processo seletivo. Escolheu a banca, claro, ainda não saiu o edital. Estão previstas 300 vagas para nível médio técnico e superior. IBAMA e CMBIL estão autorizados. 568 vagas por IBAMA e 171 por CMBIL. Logo, logo está saindo esse concurso. Eu tenho um vídeo sobre esse concurso, se você quiser saber mais. E é um concurso que vão ter vagas provavelmente mais para a região norte do país. Alguns outros que estão em análise lá no Ministério da Economia. Banco Central solicitou 245 vagas. Mapa 1.600. Várias agências lá, NETT, Anvisa, ANA. E tem dois lá que dizem que são os mais quentes, que é o INSS, que pediu 7.575 vagas. É a Receita Federal, como a gente já falou. Bom, esses dois, Receita Federal e o INSS, eles de boca já estão autorizados. No papel não saiu nada ainda. É um indicativo muito forte de que esses concursos vão sair em 2022. Talvez 2021, finalzinho agora, não se sabe. Mas certeza só depois do papel, né? Vamos agora para ver os concursos populares da área de tribunais, Ministério Público e Defensorias. TJ do Rio Grande do Sul, já temos a Banca IBADE, vão ser vagas para nível superior. TJ de São Paulo, saiu um edital para algumas formações de nível superior, com 195 vagas, e você pode se inscrever até 13 de dezembro. TJ de Goiás também está com o edital publicado, as inscrições vão até dia 29 de novembro. TJ Distrito Federal e Territórios está com orçamento para 2022, para 250 cargos. Certeza, a gente não tem, mas é um indicativo que teremos um concurso, igualmente o MPU, está com orçamento para 229 vagas em 2022, certeza, só depois do edital saindo. TRF3 saiu já para juiz, né? 106 vagas e estão escolhendo a banca para os demais servidores. Logo, logo está saindo. TJ do Amapá está autorizado para nível superior. PGE do Amazonas está com comissão formada. Ministério Público do Amazonas está autorizado. Ministério Público do Tocantins, já temos a banca, essa é Braspe, vão ser 7 vagas para promotor. Ministério Público de São Paulo saiu um edital com 125 vagas para promotor, e você pode se inscrever até dia 9 do 12, se você tiver formação, obviamente. TJ Minas Gerais está com comissão formada. E agora a gente vai ver como estão os concursos das áreas fiscais, controladorias e afins. O TCE Santa Catarina, que era a pergunta do Denis, saiu o edital, 140 vagas, mais 120 cadastros de reserva para nível superior. As inscrições vão do dia 19 de novembro a 20 de dezembro. E é um concurso muito bom, eu já disse que eu faria esse concurso. CGU, a gente já tem a banca, a FGV, estão previstas 375 vagas para nível médio e superior. O edital está previsto agora para dezembro, vamos ficar de olho. TCU já foi publicado o edital, são 20 vagas, mais cadastro de reserva. A Receita Federal, aquela situação que eu já falei, expediram 230 vagas para auditor e 469 para analista. De boca dizem que foi autorizado, no papel ainda não saiu nada. CFAZ do Ceará, provavelmente teremos em 2022 um concurso para auditor adjunto com 30 vagas. CFAZ do Espírito Santo, está com o edital publicado para consultor do Tesouro Estadual. CFAZ do Paranata, comissão formada, logo logo teremos esse concurso. CFAZ do Tocantins, o governador autorizou a seleção de um novo concurso, então, indícios de que logo logo teremos. CFAZ da Bahia deve estar estourando, a gente já tem a banca, a FGV, provavelmente em dezembro teremos esse concurso. CFAZ do Pará já tem a banca também, a FADESP, logo logo está saindo. CFAZ do Mato Grosso, está em estudo final, deve estar saindo alguma coisa logo. CFAZ do Sergipe, está com comissão formada para novo edital, são 50 vagas. E a SSBH já saiu um edital esquisitíssimo, que você pode se inscrever a partir de janeiro. Bem esquisitão esse edital, porque ele deu um prazo muito longo. Para quem está estudando, às vezes é bom, mas não sei também, porque todo mundo tem mais tempo para estudar, acho que acaba dando no mesmo. Polícia Militar da Bahia foi anunciado, agora a gente vai falar dos policiais, não dei a introdução aqui. Polícia Militar da Bahia, o concurso foi anunciado, o edital deve ser ainda em 2022, estão previstas mil vagas para policiais. Polícia Civil da Bahia, também está com comissão formada, estão previstas mil vagas para nível superior, 150 para delegado, 150 para escrivão e 700 para investigador. No Amazonas a gente já tem a banca para vários cargos da segurança, é a FGV, vai ser SSP, PM, Polícia Civil e Bombeiros. Estão previstas aberturas de 2.500 vagas para nível médio superior. PM de São Paulo está publicado, são 2.700 vagas, eu tenho um vídeo sobre esse concurso, se você quiser saber mais, e as inscrições vão até dia 8 do 12. Polícia Civil de São Paulo, a gente tem a banca, é a UNESP, são 2.939 vagas, vão ter vagas para delegados, escrivão, investigador, médico, legista, deve estar estourando esse concurso. Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, já temos a banca e a Fundatec, estão previstas 4.000 vagas para soldados e demais cargos. Polícia Civil de Rondônia está com comissão formada, Polícia Civil do Mato Grosso e do Sul, o edital está prevendo, o edital com 236 vagas, ele foi publicado, e as inscrições vão até dia 18, hoje. Eu estava pensando, é hoje? É, é hoje. Polícia Civil de Goiás, concurso com 470 vagas para nível superior, é autorizado, edital pode sair este ano, Polícia Científica de Goiás também está autorizado 65 vagas, e PM de Goiás está autorizado 870 vagas. Polícia Civil do Distrito Federal também deve estar saindo logo, logo, e a Polícia Penal também deve estar estourando. Mato Grosso deve estar estourando também, PM Polícia Civil, porque está com comissão formada. Santa Catarina está aguardando também autorização para o novo concurso da Polícia Militar e Polícia Civil. Espírito Santo, provavelmente em 2022, seremos um concurso para Polícia Civil. Polícia Penal do Rio Grande do Norte está com comissão formada. Penal do Pernambuco também, já temos a banca, essa é Braspe, logo está saindo. E Bombeiros, Amapá, o governador anunciou que vai ter um novo edital. Piauí, provavelmente teremos edital ainda em novembro. E Acre, provavelmente teremos um edital logo, logo, talvez novembro, dezembro. Ok? Essas são as principais notícias de hoje, de concurso. Se você quiser saber mais detalhes sobre essas notícias, você pode ver lá no site próximosconcursos.com, além de ver todos os concursos abertos, previstos, previstos por profissão, todos abertos no seu estado. E me ajude a continuar te ajudando, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, inscrevendo-se no nosso canal, o que precisar pode contar comigo também, perguntando aí, eu vou te ajudar. E é isso aí, abração e sucesso!